Mais um dia de ensaio, hoje tirando as medidas, conheçam a Mia, a Mia vai fazer o nosso figurino. Contrate ela viu. Contratem, porque ó. Coloca uma roupa dela aí do editor. Coloca aí ó, aqui nesse cantinho. Do Instagram de costume. É Instagram de costume? É. Aí ó, já põe aí. Graças a Mia, a contração vai ficar mais forte, o Wave vai ficar mais fluido. Vai Thiaguinho! Tô preocupado com a trilha. Que trilha? Você usa aqui a trilha? Mas pra quê? Por que tá pouca? Porque uma que ela tá em estéreo, não sei se o palco lá é estéreo ou mono. Sabe o que isso significa? Porque se a trilha é estéreo, ela tem coisas acontecendo na caixa direita e na caixa esquerda. E chega lá, o som do lugar é mono, o mono ele pode acontecer o quê? Ele pode misturar as duas caixas e todos os sons aparecem, mas sem separar. Igual tá na música normal. Mas às vezes tem uns teatros que assim, mono, quer dizer que só toca o lado esquerdo. As duas caixas tocam o que tá acontecendo no canal esquerdo ou no canal direito. Então, o que tá acontecendo no outro canal some. E essa música tem muitas coisas que acontecem separado nos canais que lá pode sumir. Por isso que é importante quem tá lá. O Bidu. Ela tá meio baixa. Porque quando eu edito, eu edito baixo, pra aumentar depois. Só que na hora, na correria ele manda trilha e manda trilha, normalmente esquece de aumentar. Não que tá baixinho, mas... Por isso, é importante quem instalar? O Bidu. Até porque trilha em festival, o pessoal edita pra festival e quer que toque alto, né? Aí eles acham que tem que ir na edição e já deixar alto. E isso estraga muito. Chega lá na hora o som fica... Quebra as caixas do teatro. Se você quer editar alguma trilha pra festival, pra competição... Contrata alguém. Não quer dizer que ele vá pro festival. E nem que ele vá editar, mas é importante saber alguém que sabe. É importante você querer. Querer já é o primeiro passo. Vamos ver aqui ó. Quem tá ganhando? Óbvio que sou eu. Vamos ver minha mão magrela. Vamos ver o meu da direita. Quem tá ganhando é foda. Sala onde tudo acontece. E eu esqueci minha joelheira. Mudir quanto tem chão. E o desenho da Mia aqui ó. Oh shit. Não, mas ainda não tá nada. Ah vai, essa é o rascunho. Caraca. Contrata a Mia galera. Lembra Vidos? Aquela que a gente fez? É que eu era do rango e eu a sua maré do rango. Tchau. 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 Estamos chegando nos nossos últimos ensaios. Tinha a pesa. Tinha a pesa. Tipo, uma das coisas do figurino é a joelheira. A única coisa que a gente tem no figurino, até nesse ensaio, o cara não trouxe. Mano, o cara já tava saindo de casa assim, já tava no carro. Falei, tá na joelheira, velho. E aí se eu voltasse, eu ia me atrasar e... Deixa eu ver se eu li o carro de alguém. Esse gato tá querendo ensaiar hoje, né? Não, não, não! Esse aqui, gente! É a última. Depois disso, só falta o sol, que o vinho não voltou ainda. A variar? A gente já entendeu as limpeças, só que consegue fazer. Vai dar melhor. Tininha! Tinha que ter o pessoal da E-Unity lá, velho. Falei pra eles ficarem. Parece que tá como se tiver fazendo alguns negócios. Falei. Falei, fala, fala. Ninguém vai escutar. Não tem problema aí. Vai ter uma... Uma vibe. Oh, oh, oh! Mano, ninguém quer ficar uma semana lá. Ready? Falei, hein? Falei, falei, falei. Eu ia custar antes do som, eu vi na hora. Oi, no... Isso é lá. Vou mais... Ah, isso é quem errar. Eu vou acertar. Fazer uma aposta. Se você errar... Tipo, eu não tô falando que eu vou acertar. Mas se você errar... Se não. Se não. Se não. Mano, me deu um i. Errou. Mas coloquei errado agora no desconto. No primeiro. Dana... No vazio. Esse tá saúdo. Aí já cai dez reais no pulso. Juro, não aguentei. Se tivesse acontecido isso no palco... Mano, juro. Ele tá fudido. Mas a boca não. E aí, preparou. Essa foi a fudinha aqui. Nossa, eu tenho muita coisa. Entendeu aí por quê, meus irmãos? Mas se dançar assim... Foi bem. Consegui dançar assim. No dia de novo. Pelo menos nove. Nove. Acha que foi bom? Nossa, eu tenho que parar. Até desequilibrei. Aí, dois. Não, aí, no... Eu troquei de perna. Aí. Com a perna toque, você é. O melhor foi a segunda. A segunda foi a que... Inclusive, vocês falaram. Essa foi boa. Jú. Isso aqui caiu, né? O Jorge tá pago. O Jorge tá pago. Agora. Estamos conseguindo enxergar bem a corprafia. É isso. Tá. Sete. Nota de hoje, nove. Olha. Nove tá bom. Se o Bidu falou nove... Caramba, a chupa dele é feita. Nossa. E hoje? Mas tem que ter lá no dia. É, no dia. Não, no dia vai estar dez. Certeza. Eu me garanto. E o Vini também? Então já era. Só que a gente só vai conseguir dez, né, Vini? Se... O Bidu for. O Bidu for. Se não, vai dar aquela desanimada. Entendeu? Vou falar pra você. Que nem o lance da confiança da costureira, eu não vou conseguir confiar em ninguém pra fazer a mudança de luz. Só no Bidu. Calma. Isso que é foda. Então tá em suas mãos. Aqui é... Calma. Finge que é a última. Finge que é despedida da Unity. É. É a primeira e última competição da Unity. Eu ia falar, vamos colocar o nome da Unity que vai ser bom pra marca, pra... Pra escola, pra escudo. Pra escola, pra ser visível, né? Vai acabar. Acabou. Se vocês forem ver esse vídeo, nem existe mais Unity. Nem tem mais Unity. Falou. Até o próximo ensaio. Até amanhã. E mais um dia de ensaio com o doguinho tosado. Minas Vedo com a camiseta do Vibration. E hoje é só passar diretão, né? Explica o que vai ser. Porque tem umas pedrinhas aqui, ó. Que o Bidu vai explicar o que é isso. Vai passar 10 vezes a coreografia. A pedrinha é só pra não perder a conta. Eu vou jogando as pedrinhas fora. Ok. Estamos há 10, 14 dias. Na competição. Na competição. Oh, yes. Então, só passar e passar e passar diversas mil vezes. As duas primeiras é marcando ou as três primeiras? As três primeiras marcando. As pedrinhas estão até sepanadas. Pedrinha do marcando. Já foi uma, só que a gente esqueceu de começar a gravar. Porque a gente tá muito focado. É. Qual que é a pedrinha do marcando? Essa aqui. É a mais competir. Essa daqui a gente passa mais ou menos, né? Essa é a forte. Essa aqui tem que tá redondinha. Então, três vezes marcando. E sete vezes na pegada. On fire. Let's go. Segunda vez que a gente vai fazer esse espelho, hein? A primeira foi nota três. Mas daí, como que a gente tá em dupla, fica pra dupla. Vai, trouxa. E qual que é essa? É a quinta? Quarta? Sexta. Devei de falar aí, meu. Vou dizer, Beto. Tá. E meu sol não vai não ter no colchão isso, não. Nossa, meu. Isso que é foda, né, meu. Tá calo. Pode... Não me ajuda? Pode play? 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 E... Mas amanhã são dez fazendo, né? Dez fazendo. Mas a gente vai fazer assim, Beto, lá na futura Ace Unity. É. Só que a gente vai deixar no loop a música. A gente vai passar uma. Aí, enquanto a música toca de novo, a gente fica correndo. Aí terminou, já dança dois. A gente vai tentar dançar dez. Só vinte vezes de tocar a música. Uma hora. Uma certinha. Eu sou bem. Você não vai ver se é até hoje? Ah, vai gravar? Uma hora. Faz uma live. Faz uma live. Ela tá filmando. Foca! É. A última vez. Última pedra. La última pedrita. La décima. A última. Última. Preparou. Essa, ó. Essa é dando a vida. Tipo, se errar. Erra dando a vida. Yes! Uh! Um negocinho. Essa foi boa. Um negocinho. Um negocinho. Um negocinho. Pode ser perfeito. Um negocinho. Mas foi boa essa. Aí. Vamos mostrar esse tábua. Não me engano. Olha o cabelo. Nossa. É hora de cortar o cabelo, hein? Nossa, o cabelo tá horrível. Tô esperando pra pintar, cara. Nós iremos pintar os cabelos de cinza. Ana Ju, desculpa. Esse tênis aqui, ó. Foi por uma boa causa, tá? Eu vou usar ele até o final. Tá? Mas, tipo assim. Foi parte do processo. Tem um minificado muito importante pra nós. Saiba que você faz parte desse processo. Muito obrigado, tá? Então encerramos aqui. Amanhã. No vídeo de amanhã. Ou no próximo vídeo. A gente vai tentar fazer o Endurance. Endurance. Então, é. Nossa. Essa cara veio. Nossa, deu sangue aqui, ó. Olha lá. Ó a meia. Ó o tênis. Caralho. E lá, ó. Ó o dedo. Ó o dedo. Sempre, velho. Hoje foi o Endurancezinho. Amanhã pegada. Amanhã o Endurance de verdade. Sabe qual que é a parte pior? Que amanhã a gente vai fazer o Endurance, que a gente vai falar no vídeo. E eu vou fazer o solto. Mas tá fodido. O meu aqui. Eu morri fazendo esse Needle aqui. Bando a perna. Ô. Porque eu sou mais que a perna aqui inteira. Eu não sei se a gente deveria treinar amanhã o Cross. Talvez a gente pode ir no parque fazer alguma coisa. Deveria. Acondicionamento. Acondicionamento. Foco, né? Foco. E aí se não der, é. Talvez a gente fez 10 zoados do músculo. Mais fez, entendeu? E aí na semana do Endurance não vai no Cross. Não. A gente tem que saber um treino low intense, que eles falam. Que a gente continua treinando, só que de uma baixa intensidade. Entendi. E não precisa ser na semana. É dois dias. Dois dias, mano. É que a gente vai na terça, né? Então, o dia que a gente estiver lá, a gente faz um low intense. Tipo uma corridinha de leve. Então a gente se encerra esse vídeo com... Essa tem que ir no banheiro ver. Tem que verificar. Foi molhadinho. É suor. A bunda suada. Suou no cu. Tem gargarejo com o cu. Caraca, esse dá medo. Mas é isso. Até o próximo vídeo, com a gente morrendo novamente. Curta, compartilha. Se tiver postado. Não falou aí disso. É. Soubemos de uns concorrentes aí. Tá difícil. Então, é... É isso. Se a gente ganhar, vocês vão ver esse vídeo. Tchau.